Brutal! Queria mesmo receber isto. Isto é o aspirador da Alphawise. É portátil, ou seja, podes usar em casa, mas também podes usar, por exemplo, no teu carro. E, sem mais demoras, vamos ao que interessa. Tudo o que está dentro da caixa está aqui. Aqui temos o aspirador propriamente dito, temos o carregador que não precisamos de adaptador, vai logo com a tomada para a Europa, temos a bateria dos 1200 mAh em que vai servir para depois aqui o aspirador ser móvel, temos este acessório para pôr outros acessórios que vêm aqui incluídos, portanto, para escolhermos dois que consideramos mais importantes, temos este acessório para usar aqui dentro, que já vos vou explicar, temos também isto que serve para pendurar na parede o aspirador, se quiser, e até vem aqui com o autocolante de reforço da 3M, e temos o manual de instruções. Agora vou-vos mostrar o aspirador mais ou pormenor. Este design é belíssimo, temos a bateria, que basta carregar aqui, e ela sai, estão a ver? Basta sim, e já está. Quando nós temos isto ligado, isto vai aparecer aqui, a bateria, a dizer quanto é que tem de bateria, já vos vou mostrar, e temos aqui um botão de mais potência ou menos potência. Eu só tenho que fazer o quê? Muito simples, carregar aqui, e ele vai funcionar. Aqui tem a bateria, quanto é que tem? Está no máximo. E se eu quiser, carrego aqui para ainda mais potência. Estão a ver? Isto é normal, isto é o dobro. Isto tem uma potência de 18.000 Pa. Normalmente, um mediano tem 9.000, este tem 18.000. É mesmo bastante potente, tendo em conta que é portátil. E temos aqui, outro pormenor também, que é aqui o lixo é que vai ficar. E temos também esta parte, que é só puxar para baixo, e ele sai. O que é que eu vou encontrar? Muito simples. Temos o filtro, e temos esta esponja aqui. Este filtro vocês podem lavar, às vezes que quiserem, quando acharem que está assim um pouco sujo. Vamos agora à montagem. Só temos que fazer assim, e depois pegar na parte da frente, e inserir também este aqui. Se eu quiser tirar, é sempre muito fácil, porque só tenho que carregar aqui, e ele sai. Ainda temos mais 3 acessórios, idealmente para utilizar quando estiver sem aquele tubo grande. Este aqui, basta inserir. Temos este também, que é um dos meus favoritos para utilizar, por exemplo, no carro. É que no meio dos bancos, aquilo é difícil chegar, e temos isto para chegar àqueles cantinhos mais chatos. E temos este, que vou-vos mostrar até a funcionar. É bastante engraçado. Portanto, faço assim. E mostro-vos a ligar. Muito fixo. Vamos agora fazer o teste em cima da Alcatifa, com alguns seriões. Eu vou ligar, e vejo o pormenor aqui, logo na parte da frente, quando eu ligar dos LEDs. Engraçado. Vamos desaparecer. Fácil. Uma. Duas. Espetáculo. Impressionante. Está tudo aqui. E eu escolhi estes seriás de propósito, porque são um dos seriás mais difíceis de captar. Que são mais pequenininhos, e ficam aqui dentro do tapete. Mas fez um excelente trabalho, sem dúvida. Agora, numa superfície plana, sem ser no tapete. Está aqui a estudar. Tudo à primeira. Só tem aqui o resto, olha. Vamos lá tirar. Mais extra. Show. Novamente, eles todos aqui. E temos a expiração completa e aprovada. E agora, vamos ao teste final, que é aspirar o tapete no meu carro. Eu, principalmente, criei isto, porque isto é móvel. Esta bateria ajuda para que não tenha tomadas e tenha que ligar em qualquer lado. E podia estar a fazer isto no meu carro. Faço aqui, para gravar e mostrar-vos isto mais facilmente. Portanto, vamos à ação. E agora, vamos lá. Vem a diferença entre este que eu passei mais vezes e este aqui que está sujo. É impressionante a força que isto tem e faz o que eu pretendo, que é limpar estes tapetes sem grande dificuldade. Claro que temos de passar várias vezes. Isto estava bastante sujo e bem entranhado com vários pós e etc. E pronto. Feito o meu vídeo, quero-vos dar as minhas dicas extra. Para carregar, logo que recebam este aspirador, metam-me 3 horas seguidas, depois comecem a utilizar. Eu também recomendo que usem este adaptador quando utilizarem, por exemplo, para aspirarem tapetes um pouco mais grossos. O que usei foi aquele com a esponja mais fofinha que esta. Portanto, vocês têm sempre esta opção. E para finalizar, têm sempre este acessório para prender mais dois acessórios para ter sempre a mão, sempre quiserem aspirar. Portanto, o meu trabalho está feito. Estou rendido com esta marca. Demorei um pouco a escolher o aspirador, bocado, muita oferta. Mas eu queria barato e bom. E este, certamente, é uma boa escolha. Fica na descrição toda a informação e até uma próxima. Fica na descrição.